Atenção Jiquiriçá, grande festa de inauguração dia 12 de outubro, no Clube Girassol, com tobogã, playground aquático, piscina, churrasqueiras e muito mais. Aproveite e fique sócio. Fone para contato 8867 1140 ou 9925 4389. Dia 12 vai ser inesquecível. Grande festa de inauguração no Girassol. Vem junto com a gente.